Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas luz E me leva pra perto das chamas de amor Que andem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que está em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De ser valhos Qual o Deus Outro Música